Bem-vindo ao CNP, Cadastro Nacional de Produtos. Neste vídeo você irá aprender como importar uma lista de produtos. No menu ao lado esquerdo da tela, clique em Associado, Importação de Produtos. Primeiro passo, como baixar o template. Em Modelos para Importação, selecione o template de TIM 13. Selecione o tipo de arquivo Excel e clique em Download. Segundo passo, como preencher a planilha de importação. Este é o template para preenchimento de importação da lista de produtos. Preencha os campos destacados em verde. No campo Status de TIM, preencha com a informação Ativo. Em caso de uma lista de produtos já codificados, preencha o número do TIM 13 no campo TIM não destacado. Se estiver importando novos produtos, deixe o campo em branco. Descrição do produto. Preencha com os dados do seu produto. No campo NCM, informe o código, somente a numeração. Segmento do produto, família do produto, classe do produto e subclasse do produto, informe somente a numeração. Caso não saiba, clique no botão Link apresentado no vídeo. País Destino e País de Origem devem ser escritos em inglês. No campo Peso Bruto, informe somente a numeração. No campo Peso Bruto, Unidade de Medida, informe a sigla do quilo, grama e litro. No campo Tipo de URL, informe o nome da foto do produto. No campo URL 1, digite o link da imagem do produto. No campo Tipo de URL, insira o número 5. Terceiro passo. Como importar a lista de produtos. No campo Nova Importação, localize o arquivo que deseja importar. Selecione o tipo do item de TIM 13 e clique no botão Iniciar Assistente. Confirme os dados importados, quantidade de itens e erros encontrados. Confira o status da importação. Se houver algum campo com erro, irá apresentar na planilha e deverão ser corrigidos. Verifique os dados da planilha e clique em Importar. Visualize o resultado da importação e clique em Cancelar. Cadastro Nacional de Produtos Uma ferramenta simples e dinâmica que centraliza o cadastro de jeitim. Uma ferramenta simples e dinâmica que centraliza o cadastro de jeitim. Apoio de Produtos